Música 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 Fala aí galera, beleza? O NERBR Black aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Tô jogando uma partidinha aí em metrô Domination Mapinha do Second Assault Tá muito bonita a tela, tá muito legal Relembrando bem o mapa Do Battlefield 3 Tá bem legal de jogar Joguei já o 32 Contra 32, cara o negócio é insano É muita gente Não dá pra Avançar assim, precisa ter todo mundo Do time pra tentar ruxar Tava até transmitindo a live ali Fiz um KD péssimo tentando avançar Porque realmente não dá, se não for todo mundo Não vai, é muita granada, LVG Coisa explodindo Não tem como, cara Tá bem insano o 32 com 32 E o legal é que No Domination também Ele manteve as bandeiras Que é do Conquest, então assim Só vai diminuir o número de players né Então tá bem legal aqui jogar com 10 players Tá bem bacana Lembrando bem O BF3 O mapa tá bem mais bonito Coisa que destrói e tudo mais Eu particularmente Gosto Comecei a jogar a série e bater o field porque Quando eu joguei a DM e vi que Quebrava a parede, destruia a casa Pra mim jogo de verdade é isso, tem que quebrar mesmo Você atira e você tem que destruir Caso que seja né Não adianta dar tiro e não acontecer nada Então tá bem bonito Tá bem bacana de jogar, galera Vale muito a pena aí pegar o Second Assault Joguei também O Caspian Border Joguei Firestorm também Tá bem bacana O Goof of Oman também Tá bem legal também Então os mapas estão bem bacanas, cara Vale muito a pena aí a galera poder pegar aí Pra lembrar os mapas do BF3 E tô jogando KF2000 Essa arma que eu curto ela Desde o Bad Company 1 Que eu venho jogando com ela, curto ela bastante Ela tá boa, tá muito boa De longe ela perde um pouquinho Mas tô tentando liberar o Heavy Barrel aí Só tô com 4Grip, se não me engano E um Reflex nela Mas tá bacana Como eu disse particularmente gosto muito dela Dela, da EK Tô jogando um pouquinho de FAMAS Vou trazer um outro vídeo pra você Falando a respeito da FAMAS E... Só queria falar um pouquinho galera Do jogo É... Tá com uns probleminhas assim Do Battlefield 4 Problemas de Netcode, rubber band Esse tipo de coisa Na minha opinião Na minha opinião Na opinião do Black Já tinha um pouco de diferença Entre os gringos aí Pra gente Né... Tipos de conexão né Que o negócio do cara ver você antes E tudo mais Na minha opinião No BF4 Isso tá um pouquinho pior Então assim Tem um gringo com Com uma internet boa lá Que tá perto do servidor isso já realmente na minha opinião está bem pior do que do bf3 também que não está dando para bater de frente na maioria das vezes está bem pior é mas tenho certeza que vai melhorar isso daí o pessoal da dice vai melhorar isso daí vai minimizar o jogo está bem bacana não vejo a hora de começar o competitivo aí ps4 pessoal liberar os servers é o que está faltando agora está faltando liberar server e e arrumar esses netcode aí rubber band esse tipo de coisa aí não fosse por sempre apenas minimizar a galera não pagou caro no game aí que é um jogo bem bacana tem bastante gente reclamando tá certo em reclamar que o jogo não é barato né tem muita gente crucificando ps4 pelo bf4 coisa que eu não tenho não vejo necessidade porque vai sair muitos jogos da hora muito louco o gráfico é completamente diferente é uma coisa totalmente nova curti muito o play 4 e tem galera que está crucificando o ps4 aí vi gente que já queria vender então sair para mim é baboseiro eu não vejo a hora de lançar novos jogos começar o competitivo no ps4 mesmo e outra coisa que eu comentar para vocês aqui que está diferente aí do pato feed 3 aí tá meio complicado também a galera não revive cara o cara tá de médico do seu lado aí com seu parceiro tá no squad você vai reparar que daqui a pouco eu vou morrer morri diversas vezes aí mas não tinha contei nos dedos aí às vezes que o pessoal reviveu isso aí a galera tá deixando o distribuidor em casa mesmo tá só ficando de v40 mini que tá muita pelona e lvg principalmente em locker lá né então tá meio complicado a galera precisar reviver né igual era no battle of the 3 aí já era era bom né mas no 4 tá pior a galera não quer nem saber de reviver só quer aqui e vamos que vamos então liberei o o empunhado ergonômico é vou tentar liberar o heavy bear para jogar com ela para ver se ela melhora um pouco de longe é só coisa que comentar também na minha opinião tava jogando eu gosto de jogar com a ek tava jogando com a ek não sei se alguma atualização mas eu acho que o pessoal derrfou aí a ek para mim ela tava matando muito rápido mais rápido do que mata agora parece que o tiro tá demorando muito mais para pegar do que tava antes então assim entre a ek f2000 aí eu tô preferindo jogar com a kf2000 tá bem melhor na minha opinião tá gente é e também vou trazer depois como eu disse um vídeo com a famasa aí que eu gosto de armar rápida é um pouquinho mais difícil controlar o recolho dela para tirar de longe mas dando uma rajadinha assim é bem eficiente e a famasa como ela é rápida para caramba tem um hate fire muito alto então para jogar contra gringo na minha opinião assim mapas que é perto close range assim é bom porque você não precisa nem mirar para poder atirar nos caras né só no hip fire mesmo e já era então eu vou depois trazer um vidinho com a famasa para vocês e só falando um pouquinho do jogo aí que faz tempo que eu tava com vontade de fazer esse videozinho aí para falar é do battlefield 4 para falar do ps4 o pessoal me pergunta se vale a pena comprar vale a pena sim rapaziada vale a pena também o battlefield o jogo tá bom mas tem muita coisa melhorar mas tá bom tá e é isso daí vou deixar o resto do clipe para vocês curtir aí e logo mais a gente vai trazer mais vídeos comentados para vocês também nos comentários a gente está pensando em fazer algumas séries também a gente também queria que vocês desse algumas ideias do que poderia ser feito a gente já está com algumas ideias na cabeça e vai começar talvez fazer algumas séries mas também queria saber do pessoal que acompanha o canal do honor aí de fazer alguma série assim que vocês acham que seria interessante é isso aí galera acompanha o final do gameplay aí que foi foi legal relembrando o metrozão do battlefield 3 e isso mesmo vamos que vamos bração fui o o Deutualizamos o objetivo de arco. Valeu, velho. Foi pro foco. Ei, vê se fica de pé com isso, foco. Valeu, parceiro. Acabamos de controlar o objetivo. Perdemos o objetivo gráfico. Aí vem ele! Procesa, o que vai vir de erro? Não vai vir a nada! 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 O que é isso? A distância da Bostil. 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 A distância da Bostil.